São Sebastião derramou Armou na água que te deram pra tomar São Sebastião derramou Armou na água que te deram pra tomar Bebe, bebe a água que te deram pra tomar Bebe, bebe a água que te deram pra tomar São Sebastião derramou Armou na água que te deram pra tomar São Sebastião derramou Armou na água que te deram pra tomar Bebe, bebe a água que te deram pra tomar Bebe, bebe a água que te deram pra tomar São Sebastião derramou Armou na água que te deram pra tomar São Sebastião derramou Armou na água que te deram pra tomar São Sebastião derramou Armou na água que te deram pra tomar São Sebastião derramou São Sebastião derramou São Sebastião derramou Armou na água que te deram pra tomar São Sebastião derramou Erramou na água que te deram pra tomar São Sebastião derramou E a água que te deram pra tomar Bebe, bebe E a água que te deram pra tomar São Sebastião, é amor Amor, na água que te deram pra tomar São Sebastião, é amor Amor, na água que te deram pra tomar São Sebastião, é amor Amor, na água que te deram pra tomar São Sebastião, é amor Amor, na água que te deram pra tomar